E aí, rapaziadinha do YouTube, tudo beleza? Bem-vindos ao canal. Este é o 25º episódio de Gangster Vegas. 25º episódio do canal. Caramba, rapaziada. Demais, né? O canal assim, crescendo aos poucos. Pequeno ainda, só engatinhando, mas a gente chega lá. Nós chegaremos lá. Bom, galera, é o seguinte. Episódio passado, vocês viram que o Jason fez aí uma corrida de barco, né? Participou como piloto de um dos barcos. Porque o Goodman Chamou o Jason, né? Chamou, não. Praticamente exigiu, né? Porque o Goodman falou assim Se você perder essa corrida Você morre. Aí o Jason se viu acuado, né? O Goodman tá... Tá, não. Estava, né? Porque a corrida já foi feita, né? No episódio passado. Uma corrida de... Uma corrida que o Goodman tá patrocinando Só pra ganhar votos, né? Pra sua candidatura aí De prefeito De Vegas Las Vegas, que diga, né? Então, o Jason Teve que servir de piloto, né? Infelizmente É assim Não tem jeito Né? A gente não... Eu gostaria muito que o Jason Desse logo essa virada De jogo Pra cima do Goodman e do Frank Mas Vamos ter que esperar, né? É o jogo fazer o quê? Ele não pode ir com tanta sede ao pote Infelizmente Rapaziada Deixa eu ver aqui Ah, essa aqui, ó Vamos... Faz quadradinho de oito? Faz quadradinho de oito? Vai fazer quadradinho de oito, Jason? Sequestre um membro de gangue E entregue o vivo para Frank É, vamos ver, né? Vamos ver no que... No que se dá isso aqui Dois carros pretos O Frank tá dentro de um deles, ó Caramba, deve falar... Acho que ele vai falar um monte, hein? Olha ele aí Tiroteio ontem à noite No bairro espanhol O relatório da polícia Diz que os uevos Estão usando o MP5 E os uevos Conseguiram as armas Com o meu pessoal O que significa Que eles estão Com o prão de alguém À minhas costas Ô, louco Não vou deixar ninguém Se estabelecer dessa forma Não em Las Vegas Preciso saber Com quem os uevos Estão negociando Então você vai Até Taco Da... Caramba Aí você vai trazer O infeliz até mim Entendido? É, ok, chefe Vamos lá, né? Taco Da... Taco Tal É uma coisa assim Bora disso Entra nesse... Aí Vamos ver se... Ah, é esse carro Que eu quero É esse aqui É esse mesmo É esse aqui Que eu quero Vamos lá Vamos pegar esse carro Aquele carro É mais rápido Que esse daqui Pelo jeito Vai ter... Cadê o carro? Aquele ali É ele mesmo Caramba Eu vou ter que Perseguir esse carro É aqui mesmo É aqui mesmo É esse carro Mesmo que eu quero Vai, 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 vai Eu acho que eu vou É, por aqui mesmo Eita Ah, não Caramba Viu? A polícia, cara Só porque eu atropelei ali A... A mulher ali, cara Ah, consegui Ufa Onde é que fica o baratinho? Ali do outro lado Do outro lado do rio Eu tenho que passar a ponte Pra poder chegar lá Vamos lá, né Ah, já é ali, ó Posto de gasolina Vamos ver Vamos ver Distrito industrial Ele estacou o Frank Matei o cara Eita Uhul Talvez os caras estão atirando no posto, né, cara? Caraca Vai, 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 vai Vai disso Vai, vai, vai Vai, 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 vai Filha da mãe Ó, tem um cara ali, ó Tem um cara ali Tem um cara ali Tem que pegar ele Sai daqui Sai Sai Tenho que pegar o carinha Tenho que pegar o carinha Ah, mas não é tu Tu mesmo É aí Mate os membros da gangue Esse cara Eu tenho que correr atrás dele Pra pegar informação, galera Sai Aí eu vou ter que pegar informação com ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa Opa É tu mesmo Vem cá Agora não tem erro Vai Sai daí Quero conversar com você De boa Tá me batendo Por quê? Oxê Tá me batendo Por quê, cara? Eliminar o líder Eliminar o líder? Então, cara Ai, Jason Vai Jason Caraca Aê, Jason Rapaz Vivos gemidos O que foi agora? Calado aí Atrás Oxê Tá onde, cara? Estaciona fora do esconderijo E deixa a chave debaixo do assento O pessoal vai cuidar do resto Quando eu voltar a acabar O que você está Quando é que isso vai acabar? Jason, por favor Vai embora Outra pergunta? Não, bom Cara Impressão minha O Jason falou Que o cara estava no porta-mala Sendo que a motoca aqui Não tem porta-mala Rapaz Não acredito Vamos lá, né Opa Opa Tem canto aqui pra passar? É que tem O que não tem Eu sei que o diesel Tá levando o cara, né É, tá levando Fazer o quê? Vamos que vamos Então, assim mesmo Vamos lá Agora é tranquilo É chegar lá Colocar Deixar o cara No local indicado E correr pra galera Vamos ver Se o Jason vai ter que fazer Alguma coisa a mais Ou não Sei lá Até que foi fácil Até que foi fácil Até que foi fácil Tem que vir aqui Peraí Deixa eu ver aqui no mapa É ali É ali atrás de mim Vamos lá O bagulho é aqui Deixar o carinha onde? É aqui, né? Vamos que vamos Quebrando o poste mesmo E tudo Vamos Continuar Missão concluída 840 Mil respeitos E oito Oito Diamantes Ok Missão concluída É É fogo, camarada Galera Eu vou Vou fazer essa Hora do rush aqui Faz tempo que eu não faço Entendeu? Fazer essa aqui Rapidão Que o tempo também Já tá se esgotando Vou pegar esse carro mesmo Que é o mais rápido Por enquanto É o mais rápido Que eu tenho, né? É aquele É aquela missão Que tem que passar Por dentro do túnel Com os carros Tudo Tudo na frente Tudo jogado Dentro do Dentro do túnel Então vamos lá Vamos lá A gente já começa Como sempre Com quatro estrelas Depois vai diminuindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, cara Não, assim não Vamos ter que ir pelo meio Vamos ter que ir pelo meio Teve alguma coisa Que explodiu Os caras estão explodindo Os carros, cara Meu Deus do céu, cara Aí Aí Vamos, Jason Caraca Pior que veio um monte de cara, né? Pra cima ali, cara Atropela Esse aí Aí De boa Agora vamos Vambora Aí Agora é só correr pra galera Só correr pra galera Só correr pra galera Vamos, vamos, vamos Ai, caramba Vamos, vamos, vamos Chegar aqui Consegui Consegui, consegui Consegui, galera Consegui Bom, só consegui uma estrela Mas Essas três estrelas aqui É que eu já tinha conseguido as três Entendeu? Só que essa que tá sublinhada Essa única estrela aí Que tá sublinhada É a que eu consegui atualmente Ai, ai Sete e trinta mil De respeitos E quatorze mil Treze e setenta e cinco Granas É isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui Rapaziada Coisa aqui Ah, não Eu tô no modo No modo avião Então não vai dar pra ver Vou fazer o seguinte Olha o banco Ficou com a estrela ali em cima Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui Quanto falta Pra próxima Missão de modo história Nível vinte e nove Ah, tá quase lá Beleza Tá ok Deixa eu ver aqui Oficina Não É, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Rapaziada Dá aquele Aquele like Aquele tapa no joinha Aquele tapa no joinha da hora Que todo mundo gosta Entendeu? Aquele like Aquele like da hora E se inscreva no canal Pra ajudar o canal Beleza? Se vocês E outra coisa Se vocês gostaram do vídeo Vocês tem que ver Os anteriores Tá? Que é pra poder entender O... A história do jogo Ok? Bom pessoal Vamos lá Entendeu? Até o próximo episódio E vamos que vamos Fuuuui